Olha, quando uma grande empresa como a MyBroker se junta a grandes empresários numa cidade como Jatai, é uma receita garantida para o sucesso. Com certeza a gente vai fazer história nessa cidade. Vamos transformar a vida das pessoas nessa cidade através de negócios bobeários bem cedidos. Com certeza a gente vai fazer história.